Aô sorbão Muito bom né primo, vontade de bater palmas estranhos, bonito Pois é, vou até que levantar aqui do lado de cima dessa árvore Tem que pisar nessa terra bonhada com essa rama de capim na boca Ah também ta minha rama, primo o que mais vai fazer hoje, primo? Nada? Uai, hoje eu tava pensando em depender do cabelo do peito Primo, primo, primo Tu não sabe, primo O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Nosso primo Gertruns Gertruns não Não Gertruns não, mais querida família, mais forte O que aconteceu com eles? É, a música vai fazer A goia? Vem cá primo, Mariano sobe no carro Sobe no carro Carre pequeno mas que o espaço é grande, o amor é grande Vamo lá, Gertruns mas ta tudo bem Meio cuidado que eu bebi umas pinguinha Dirigi meio que o caminho não ta muito claro pra mim não Primo, primo E o sol Oi, primo Meio que minha porta não ta querendo fechar, deixa a meia aberta É assim mesmo, primo, pode ficar tranquilo que é seguro Tá bom, primo Pescar a minha aqui não é primo, você meio que lembra? Meio que essa floresta é minha família Mariano é ai mesmo? Gertruns mora aqui do lado Gertruns mora aqui do lado Gertruns mora passando em O Euribus ta custando subir essa montanha aqui, o amor Ai Euribus pelo amor de eu, aqui também é meio velho esse bicho nesse Vai Gertruns Vai o motor trancando, cuidado Pera o Gertruns Euribus Vamo Pra casa do Gertruns Deixa eu estacionar Pera ai Gertruns 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 Liguei pro hospital Liguei pro hospital O remédio da Medicare Não da pra comprar não Não tem dinheiro não O que que nós faz? Ah, amor O que que nós faz sem dinheiro pra comprar remédio pro Gertruns? Gertruns ta quase morrendo aqui Ah, ah O que 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 nós faz, primo? Mariano, o que que nós faz? Primo Você vai ter que pedir dinheiro na rua Mas se o povo não da, o que que nós faz? Mordei que 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 Mariano, Mariano eu acho que a ideia é a sua e a minha 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 Qual que é a sua? Ah, moço, nós faz meio que roubar, moço Roubar? Não, moço, não Minha mãe me esquece, moço Vamo lá, nós rouba Minha mãe me educou e me educou Eu vou roubar não Não, não, não Primo, nós precisamos Pera o Gertruns Gertruns Gertruns, tá vivo? Tá vivo, hein, Gertruns Gertruns, tá morrendo, primo Vou roubar, vou roubar logo Mas, primo, mas tem que ter certeza que nós quer roubar, primo Tenho meio que medo Ah, primo É a única opção pro Gertruns meio que não morrer Mas tem que fazer isso Vamo dar até um tiro pra cima pra dar sorte Vou contar até três se eu ir atrás e dar meio que um tiro Ah, dois, três Mas, primo, nós só vamos matar boi Matar a gente Ah, você só vai apontar a arma pros sujeitos e o sujeito vai entregar pros pertences Primo, daí vai roubar o exército mesmo, né? Não, primo, tá até doido, primo? Que não vai roubar um coi mais pequeno aí que um posto? É louco, primo Cê até é doido roubar o exército do Obama? Pera não, pô, Obama não Ah, primo Adirna Primo, primo, primo O motor do Eurípides tá meio que estragado, deixou meio que rebabuinar Hum, achei agora meio que consertou, agora vambora Aí, primo, valeu Mas, primo Cê tem certeza que cê é um bom plano? O Eurípides meio que ele tá quebrando, eu acho que é um sinal Que nós não devemos fazer isso pro Gertruns O Eurípides é igual nós, é velho, mas é firme Tá bom, primo Tá chegando lá Ah, o posto aqui é posto, primo Meu make já abasteceu esse Eurípides ali Ai, meu deus Pode ser ou não, primo Ai, meu deus Esse homem aqui, primo, make a ponta não sai do carro, sai do carro Ai, meu deus Olá, amor, meu amor, passa dinheiro Pai dinheiro, primo Ah, essa grana Vou passar nada não É, daqui desse homem, daqui embora não Aqui? Véio, louco Acertei ele Ah, primo, pê a carro dele que é mais louco Eu pego isso Mariano, pê a carro dele Eu não tenho mais Vamos abrir esse carro, vamo embora Mender esse carro, vamo embora Mordo, morder esse carro, vamo embora Primo, que é o seu nome, atira ai no por de gasolina pra morder Atira descer para atacar com o fusão Atira Vai, vai Nossa senhora Ô ô ô ô primo Não vai ser pego pelos gunback, não vai ser, tá doido, amor, acelera, 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 acelera Hum, Eurip, mano, Euripo, hum, amor Não, agora não, Euripo não vai falhar agora, não Falhar não, Euripo cê acompanha, não vai falhar não Se quiser meio que empurra aqui, moço, meio que eu dou uma Ô, primo, vai ter que vender esse carro, primo, pra quem lá vai vender? Mas, primo, tem certeza que esse cara vai comprar umas carros? Tô quebrado Ah, mas, tá bom, ele meio que, ele meio que conserta esse trem, meio que deixa o carro novinho, foi Eu vou falar que é programa do Luciano Hulk, ele meio que produz aqui o trem Tá bom, primo, se é que cê diz Young, nome bonito Credo, primo, vai, deixa eu estacionar essa caminhoneta aqui Mariano, leva ele lá no fundo pra tentar vender Tá bom, moço, vou lá vender, primo Credo, primo, que eu não sei o nome, caiu, só B, primo Compramos Ah, primo, sabe que esse trem vai dar muito dinheiro pra nós? Comprar um remédinho do Gertruns Acho que vai, primo MORDER Ele aceitou, acertou? Quanto? Pega as pilhas Quanto? Quentos pilhas Quentos pilhas Pilha? Mas nós não precisa de pilha, nós tem NTV em casa, não paga um controle, pilha A remake não é, credo, crentos pilha, eu acho que meio que dá pra comprar o remédio do Gertruns e pagar um curte português bom pra mim Tá bom Credo, a porta do Euripso caiu, então vamos embora Vamos embora lá pro Gertruns e meio que, meio que comprar o remédio dele Vamo lá Mas pera, nós primeiro tem que ir no hospital pra comprar o remédio do Gertruns, que nós vai trazer com dinheiro, não vai dar em nada Um hospital pro lado errado, deixa eu ir lá pro hospital Primo, que eu não sei o nome, Mariano, cadê o outro primo? Primo! Não sei, moço, Primo! Tá bom Eu meio que fui lá, comprei o remédio, o povo ficou tudo assustado, que eu entrei com a espingarda na mão Os povo meio que não tá habituado, que eu tô... Não ganha a polícia, moço, polícia! Ah, é a ambulância Ó, vê o que vocês vingardam, nós vamos dar um ataque em mim Então, primo, o remédio meio que custou 400 pilha, meio que nós tá sem dinheiro, sobrou meio que 100 Então vai passar ali no barzinho do Cersei, comprar uma cachaça e ir embora pra nossa terra Ah, ô, então, meu Gertruns, vai ficar bom Primo, então tem uma ideia pra nós, que tarde nós dar um tiro pra cima pra ir comemorar Eu te vou a memorar Credo, só se for agora, morder Eu já tenho que sair do meu carro Ah, eu tô Ohio Fala, Gertruns Fala, Gertruns Primo, vai entrar na casa de novo Fica polícia, moço Euripids, eu não vou a Euripids, nem podia me dar um tiro também Vai, Euripids, escapamento Quero, Euripids Hum, um Euripids, tá meio doido, ficou meio doido Hoje ele tá doido, hoje ele tá doido, hoje ele tá doido Tão, amor Hum, a polícia, moço Hum, não está querendo mais o rio no 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 rio ele vai perseguir nós não primeiro eu vi o policial que vi a gente ele está atrás da gente primo agora é por ser pelo barco agora ele pode levar rápido a gente pôr eu não quero a cadeia não eu vou pegar o que será a vida de um dos passados saiu de um merder trocou essa é a verdade nós estamos perdendo com que o hotel perdeu o controle vambora não acabar de paulo vai o rio a gente tem que ver o xerthuns vai morrer não se deve for preso e o xerthuns vai morrer e ir para o além o xerthuns vai encontrar nossos outros primos nossos primos está acabando e o xerthuns não pode é para que lado eu vou pro lado errado me perdoe primeiros eles estão fazendo os volta pro car primos a gente fugiu do povo meta o ponto mata o primo mata o atirma vai sürthuns volta pra cá prima pula pra cá prima 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 corre prima prima corre meu deus nossa matamos você tão morrer prima que a gente foi preso mata esse homem mata esse homem mata esse homem jogue eles pra fora a gente vai responder prima 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 E finalmente o Sorbão vem nos ajudar, vai pra frente o Sorbão. Ai ai, Sorbão. Sorbão, pro lugar não vai bater pau, né? Feliz, não é que hoje de manhã a gente vai bater pau, não bateu? Não vai bater pau, mas se salvar o Aveto Gertún, você mata o seu barbe. Sorbão. Toma um barbe na nossa terra. Hum, parece que o Jantú está falhando. Tá não. Hum, o Perlips. Euripetes. Não, Euripetes. Deixa eu dar um jeito nesse Euripetes aqui, vai ver, pra nunca mais mexer comigo. Espera só um pouquinho aqui. Deixa eu pegar meu negócio aqui, agora o Gertún vai ver. Euripetes. Agora tá tudo ok, vambora. Deve dar um cavalo. Hum, ó o motor de Euripetes travando. Hum, Euripetes, vamos logo, Euripetes. Fica aí, pode ficar aí, Tranquilo. Fica aí, Tranquilo. Mas, Primo, o que vai fazer, Primo? Pode ficar tranquilo. Vambora. Primo, Primo, Primo. É pra esse carrame aqui, Primo? Primo, eu acho que... Ai, eu não aguentei, eu tô chorando disso. Não, peraí, peraí. Deixa eu ir no carro, peraí. Não, arruma não, deixa esse mesmo, deixa esse mesmo. O povo não é meio acostumado. O povo não é meio acostumado. Ah, a polícia! É uma ambulância. Hum, a polícia e eu com essa arma. Peraí. Já foi embora, moço? O que você fez? Foi escondido a polícia. É, pois é. Sorte é que bate parma. Curti a sombrinha. Eu to meio descarto pisando essa terra molhada. Eu to meio descarto pisando essa terra molhada. Eu to meio descarto pisando essa terra molhada. Primo, Primo. Primo, vocês não sabem da norma. Primo, Primo. O Primo Mariano. Pra um Primo Mariano. Nosso Primo Gertrunes. Que que aconteceu? Mariano. 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 Não vai dar pra fazer esse bagulho, não. Porra, eu. Porra. Mariano. 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 Mariano.